Certa vez eu estava de pé sentado numa cadeira de fio Quando um velhinho sábio de 17 anos chegou em mim e disse Meu filho, Jandir é verde, Márcia é vermelho e New Holland é azul Sabe as pessoas que tem inveja de você? Você manda todo mundo tomar na broca Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Eu tô com saudade daquela, eu tô com saudade daquela